Samuel Venâncio, toque essa bola redondinho aí Samuel, e depois temos o Rubens Júnior com o Berlândia em Samuca. É isso, vamos lá, show de bola Milton Naves, bom dia, bom dia para o amigo ligado no Rádio Esportes da Itatiaia, e o Cruzeiro já iniciando a concentração para esse jogo importante, às 8 horas, Independência, a bola rola. O Cruzeiro confirmou há pouco que são já 8 mil torcedores garantidos para o jogo de hoje, ontem o clube informou que o setor especial Pitangui estava esgotado, tem o setor especial Minas à venda, outras áreas também do estádio aí com preço maior, e o Cruzeiro, claro, já explicou essa mudança, é para reduzir as despesas, então, para não ter que pagar para jogar, pelo menos nesses jogos do Campeonato Estadual, e por isso a volta ao Independência, neste jogo importante, diante do Berlândia. Daqui a pouco, o que deve fazer o técnico Paulo Pessolano? São dois jogos em casa, e claro que o Cruzeiro vai em busca de duas vitórias, primeiro, para garantir a classificação, e segundo, para continuar na liderança do Campeonato Estadual. Mas antes, vamos trazer aqui no Rádio Esportes da Itatiaia, foi o entrevistado de ontem, na toca, o zagueiro Eduardo Brocchi. O Brocchi, ele foi titular na maioria das partidas do ano passado, há muito questionamento do torcedor, ele tem contrato até maio, vem sendo observado também pela comissão técnica do Paulo Pessolano, tanto que tem entrado na maioria dos jogos, e o Brocchi, ele começa falando sobre essa reformulação que o Cruzeiro passou, e que o clima, as coisas estão mudadas em relação à última temporada, e ele também fala sobre continuar ou não na toca da Raposa 2. O Cruzeiro passou por uma reformulação geral, eu acho que a gente vive quase que o oposto, são opostos do que se vivia no ano passado, para o que o clube se vive hoje, numa reestruturação geral mesmo, começando desde a portaria até o resultado no campo, que eu acho que isso também já está visível, que as coisas estão funcionando, traçamos um objetivo e vamos atrás dele, eu acho que essa é a metodologia de trabalho aqui de todo o clube hoje, eu acho que houve uma união grande do clube para esse ano também, as coisas andarem corretas, que isso é importante, extra-campo para funcionários dentro do campo, então acho que isso é uma soma de fatores para que o resultado aconteça positivo. Ano passado não tivemos o resultado que gostaríamos, gostaríamos de já ter subido o Cruzeiro, mas é uma soma de fatores, não foi só mesmo dentro de campo, muitas partes externas, que esse ano a gente, a gente não, o clube todo está conseguindo trabalhar, melhorar, e eu acho que está transformando também em resultado, claro que junto com o grande trabalho que a comissão vem fazendo, o grande trabalho e entendimento dos jogadores também, de como o treinador quer trabalhar, eu acho que esse é o conjunto que faz com que a equipe vença, com que o clube cresça. E sobre a minha situação, eu acho que eu tento evoluir e melhorar a cada dia, eu acho que se eu tenho a oportunidade de estar aqui, eu vou aproveitar ao máximo, vou doar meu máximo, eu acho que independente de alguns resultados, ano passado ninguém pode apontar que o Brock deixou de correr, que o Brock não fez, que o Brock não trabalhou, porque isso é da minha característica, da minha índole, então eu acho que é por isso também, que eu estou aqui tendo uma nova oportunidade, continuando a minha oportunidade de jogar no Cruzeiro, e procuro fazer o meu melhor sempre a cada dia, e melhor ainda no próximo jogo. O Brock também comentou sobre a saída de bola, desde os zagueiros, e neste esquema do Pessolano, se o fato dele ser um zagueiro canhoto, se isso é um diferencial? Eu acho que todos os defensores hoje que tem no Cruzeiro, tem uma boa saída de bola, uma boa técnica, acredito que essa forma do Paulo trabalhar, do Paulo jogar, sendo bem ofensivo, de certa forma sim te deixa no mano, mas não quer dizer que te deixa vulnerável, porque existe uma pressão muito grande da parte ofensiva, para roubar a bola, então isso faz com que a gente não sofra tanto lá atrás, e possa jogar também com a bola, porque isso é importante, e no momento que tu fica muito com a bola, tu não está se desgastando, a outra equipe está se desgastando, isso dá uma diferença grande no momento que tu perde a bola. Acredito que é mais difícil existir zagueiro canhoto, são minoria, então isso claro que é um ponto positivo para mim, mas existem vários treinadores que utilizam dois zagueiros desta, eu acho que o Paulo vai poder observar todos, ver o que é melhor para o esquema tático, e o que é melhor para a equipe, para ele, ele vai tomar a melhor decisão, eu vou estar aqui sempre para ajudar ele, vou estar aqui sempre para poder fazer o meu melhor, como eu disse, estar evoluindo, essa minha parte ofensiva também, estar evoluindo constantemente, que é algo bom, é algo produtivo para a equipe, então eu acredito aí que, com o passar dos dias, com o passar das semanas e jogos, a gente vai ter uma evolução completa de toda a equipe, não só do Brock, mas sim de uma equipe no geral. E para fechar, o Brock falou sobre o Cruzeiro entrar forte na Copa do Brasil na semana que vem, usando estas duas partidas também como preparação, Uberlândia hoje e Vila Nova no domingo. Sabemos da importância que é o jogo da Copa do Brasil, que já começa com um jogo único, uma decisão, sabemos o quanto o Cruzeiro é uma equipe forte, coopera, uma equipe que chega nessa competição, então sabemos da responsabilidade. Acho que sobre a questão de colocar time, escolher, optar, isso é único e exclusivamente do treinador, eu acho que ele está fazendo o que é melhor para a equipe, e cada jogo a gente tem que se preparar, melhorar a cada jogo, mas te digo que a gente está 100% focado nesse jogo agora contra o Uberlândia, que é o nosso próximo jogo e é o nosso mais importante, e assim a gente vai chegar mais forte ainda para o jogo da Copa do Brasil. Muito bem, está aí o Eduardo Brock conosco aqui no Rádio Esportes da Itatiaia. O Cruzeiro deve divulgar em breve a lista dos relacionados, porque a concentração começou agora pela manhã na Toca da Raposa 2, e vamos acompanhar, claro que a partir de agora alguns atletas já vão começar a ficar fora até da lista dos relacionados, porque tem muita gente, tem garoto pedindo passagem, mas hoje será sim um time forte usando esses dois jogos, como disse aí o Brock, não, eu até tinha comentado sobre uma ideia de o time que jogar hoje, é o que jogaria ou que jogará na quarta-feira contra o Sergipe, talvez o Pessolano pense em dois times fortes, em dois times mesclados, e aí sim na quarta ele coloca aquilo que tem de melhor para buscar a vaga na próxima fase da Copa do Brasil, é o planejamento que vem acontecendo na Toca da Raposa 2, Panze, aqui no Rádio Esportes, sobre esta ideia, o Brock falou aí, e talvez isso aconteça hoje também, o Pessolano tem observado as duplas, já testou Sidney e Matheus Silva, testou Brock numa linha de três, testou Brock e Maicon, enfim, ele vai observando também com quem ele pode contar no momento, nesta temporada de 2022, e o Brock também em avaliação, até para saber se renova ou não o contrato que vence em maio, hein, Panze, bom dia. Fala Samuel, um abraço para você, para quem se liga no Rádio Esportes, e está mais do que certo Pessolano, está aproveitando o estadual da maneira que tem que ser aproveitado mesmo, para testes, para observações, para chegar ao time ideal, o Brock ainda tem essa questão da renovação ou não de contrato, ele tem dado conta do recado, eu sei que existe um pé atrás do torcedor com o Eduardo Brock, mas a verdade é que o sistema defensivo do Cruzeiro, num todo, era muito ruim, né, Cruzeiro era um time muito vulnerável, e aí pegar um para Cristo, num time que não rendia, é complicado, vamos ver como é que o Brock se desenvolve num time mais competitivo, um time mais organizado, que ao que parece será o time do Pessolano, o que eu tenho observado, Samuel, com os jogos do Cruzeiro, é o Pessolano utilizando muito o lado do campo, e aí isso pode se justificar a sustentação que ele monta no meio de campo, às vezes o torcedor fica e cobra, nós mesmos da imprensa também, ah, por que três volantes? é justamente para dar essa sustentação, se ele joga com três jogadores ofensivos lá na frente, você pode ter Vagnin de um lado, João Paulo do outro, Edu como centroavante, e os laterais que sobem e apoiam muito, você precisa ter sustentação, ah, mas o adversário é fraco, exatamente, aí você precisa treinar para quando for enfrentar um adversário forte, às vezes por isso, três jogadores de uma marcação mais forte no meio, porque você ataca com seus laterais, seus laterais viram pontas, viram meias, e se juntam aos seus atacantes, quem vai dar sustentação na marcação quando o adversário contra atacar? O seu meio de campo, os seus volantes que vão retornar, dar cobertura aos laterais que subiram, é preciso entender o que é a engrenagem desse cruzeiro do Pesolano, que eu tenho visto, joga muito pelo lado, e utiliza muito os laterais para atacar, Samuel.